Oi, 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 e aí, como vai você? Como vão vocês? Tudo bem? Bom, comigo tudo bem? Estamos de volta, é isso aí, olha só, um novo ciclo, uma nova caminhada, uma nova trajetória, um novo ano letivo, mas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, estudar matemática, aprender matemática da melhor maneira que nós conseguimos. Vem comigo, tá? Que a gente vai tentar fazer isso, certo? De um jeito simples, de um jeito que seja bacana, para que a gente possa continuar a aprender matemática, certo? Bom, e essa aula é para você estudante do nono ano do ensino fundamental 2, né, ou anos finais, beleza? Então, como eu disse, vamos iniciar aí uma nova trajetória juntos, eu espero que vocês gostem, tá bom? Bom, vou fazer aquela apresentação, é muito importante esse momento, tá? Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, e sou professor, claro, de matemática. Algumas características minhas e do ambiente que eu estou aqui nesse momento, é que eu tenho pele branca, meu cabelo é preto, eu estou vestindo uma camisa cinza, sem estampas, por cima, um jaleco branco, e aqui atrás de mim, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, tá bom? Beleza? Massa bacana? E aí, o que é que eu trouxe para a gente aprender nessa aula? Eu espero que você goste, né? O que eu estou trazendo para a gente aprender começa por essa pergunta e essa afirmação? Medo de matemática, aqui nessas aulas, não. Tá bom? Vamos jogar esse medo de matemática para bem longe, não há por que a gente ter medo de matemática, certo? Todo mundo tem capacidade para aprender matemática, eu, vocês, qualquer pessoa, a gente só precisa passar a ver a matemática, por um outro lado, não aquele lado ruim, não aquele lado chato, não aquele lado monótono, certo? Mas o lado belo, o lado entusiasmante, o lado do desafio a ser vencido, que, com certeza, a gente vai mandar esse medo embora e, me arrisco a dizer, que a gente começa a entender matemática de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil, mais tranquila. Mas a gente vai ter aí toda essa aula para pensar nisso juntos, tá bom? Tranquilo? Bom, e aí eu já começo trazendo para você essa frase muito bacana do Bertrand Russell, olha só. ele diz que a matemática vista corretamente, possui não apenas verdade, mas também suprema beleza, uma beleza fria e áustera, como a da escultura, tá? Eu achei essa frase muito, muito, muito interessante, essa frase, para mim, de fato, representa a matemática. E para você, será que você concorda? Porque a ideia é que a gente comece a olhar a matemática desse ponto de vista correto, tá? O ponto de vista que as coisas na matemática têm sentido, beleza? É a primeira coisinha importante aí, e que a matemática, ela é bela, ela tem muita coisa bonita assim. E ele compara essa beleza, né, como a beleza de uma escultura. A escultura fica ali, quietinha, parada na dela, com a matemática, mas, né, ela é bela, ela é esplêndida, né? Ela tem lá os seus traços de beleza, assim, como a matemática. Então, vamos começar a mudar esse medo de matemática a partir daqui, com a frase do Russell, beleza? Bom, vamos seguindo? Para mim, o Russell, ó, arrasou. Bom, e, né, claro, eu preciso fazer essa pergunta para você, tá? Muito embora eu não consiga ouvir aqui a resposta, mas eu gostaria que você respondesse essa pergunta aí em voz alta. Você, você mesmo, com quem eu estou falando aqui agora, tem medo de matemática? Sim ou não? Bom, eu acho que você deve ter respondido aí, né? Com certeza, essa aula está sendo transmitida para várias pessoas, né, vários estudantes da nossa rede municipal de ensino. E aí, eu acredito que surgiram respostas diferentes. Existem aqueles que não têm medo e existem aqueles que têm medo. E aí, eu queria contar um pouquinho de vocês, aliás, um pouquinho de mim para vocês. Um pouquinho dessa minha trajetória com matemática. Eu sou professor de matemática, mas, até uma certa parte da minha vida, eu não gostei de matemática. Olha só, como assim, professor? O senhor é professor de matemática e um dia não gostou dela? Pois é, verdade, né? Até o oitavo ano, na minha época chamada de sétima série, até aquela fase, eu não gostava de matemática. Olha só, achava matemática aquela coisa difícil, aquela coisa chata, né? Eu não tinha entusiasmo para estudar matemática. Sabe? Estudava, claro, né? Porque eu precisava ir ali aprender matemática, porque matemática era útil para a minha vida, certo? Mas, eu não tinha aquele gosto, sabe? Aquela coisa assim, apaixonante, como eu sou hoje. E aí, no oitavo ano, dos anos finais do ensino fundamental, na minha época chamada de sétima série, eu comecei a ver a matemática com outros olhos. Com algumas experiências que eu tive nas aulas de matemática com a minha professora daquela época, que foram experiências, assim, fantásticas, né? E foi justamente com uma parte da matemática chamada álgebra, que é a parte da matemática que mistura cálculo com letra. Quando eu comecei a ver isso na matemática, começou a me despertar um interesse maior pela matemática, né? E ali começa a minha trajetória de uma fase boa com a matemática, e dali para cá, né? Só tive coisas boas a falar dela, e é por isso que eu estou aqui, hoje, com você, né? Para te mostrar esse lado bom da matemática, porque tem, e bastante. Mas aqui, olha só, para você que respondeu que tem medo de matemática, eu vou trazer uma coisinha bacana agora. E para você que respondeu que não tem medo, eu gostaria de que você prestasse atenção no que vai acontecer agora e veja se você concorda, certo? Então, o que é que eu vou trazer para vocês? Já já você vai saber, mas, olha só, até tinha esquecido dessa perguntinha aí, né? Mas vamos voltar aqui para a nossa linha de pensamento. Você tem medo da matemática? Por que você tem medo da matemática? Você já procurou saber disso? Por que eu tenho medo da matemática, você que tem? Né? E aí você precisa achar esse porquê. Achando esse porquê, vai ser muito mais fácil você conseguir vencer esse medo de matemática. Tá bom? Mas, 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 oiê, uh, aqui. quer vencer esse medo? Quer acabar com esse medo? Então, vamos tentar juntos começar a vencer esse medo que talvez você tenha de matemática? E aí agora vem aquela coisinha legal, né? Que vai aparecer aqui na tela e que eu vou trazer para você ouvir, certo? Gostaria que você ouvisse com muita atenção esse episódio de um podcast, tá? Chamado Matematicast, tá? Que é o meu canal de podcasts. É o canal de podcasts do professor Iago Ramos. É, acessando a internet, né? Lá no Google, você colocando assim, Matematicast, como está aparecendo ali na tela, você vai conseguir encontrar o meu canal de podcasts. Então, eu trago aí esse episódio. E esse episódio fala justamente do seguinte, ó. Medo de matemática. Como vencer esse medo? Então, vamos, vamos ver, vamos ouvir, aliás, como é que a gente pode começar a vencer esse medo de matemática. Então, nesse momento, né? Atenção, ouvindo aí esse episódio. Espero que você goste. Valeu? Olá, eu sou o professor Iago Ramos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Matematicast. O podcast que vai te apresentar a matemática de um jeito que você nunca ouviu. Medo de matemática, você tem? E se você tem, você já parou para pensar em como vencer esse medo? O fato é que muitas pessoas possuem esse medo de matemática. Eu já recebi vários depoimentos em salas de aula de alunos e alunas, estudantes, de um modo geral, relatarem para mim que possuem esse medo de matemática. Mas por que esse medo existe? Por que as pessoas, por que algumas pessoas têm medo de matemática? Bom, as pessoas associam medo à matemática porque consideram que a matemática é uma coisa extremamente difícil de ser aprendida. E eu já trouxe, no episódio 1 dessa temporada do Matematicast, de onde é que surgiu essa ideia de que a matemática é difícil. Então, o que a gente pode pensar em fazer para vencer esse medo de matemática vai mais ou menos pela vertente de como a gente ouve falar como nós devemos vencer um medo qualquer. Geralmente é dito que para você vencer o medo, você precisa encarar esse medo. E com a matemática não vai ser diferente. É necessário que a gente comece a lidar com a matemática de uma forma diferente. E o podcast que eu estou gravando aqui para você tem esse propósito. Para que você possa olhar a matemática com outros olhos e assim vencer definitivamente o medo que você possua de aprender essa tão maravilhosa ciência. Então, é necessário que você esteja disposto ou disposta a de fato lidar com esse medo. Até porque não só a matemática é difícil. E na verdade, nem toda ela é difícil. A gente pode reverter toda essa dificuldade em uma oportunidade para superar desafios. Por que não aquilo que a gente encara na matemática como sendo difícil, a gente não enxergar nela uma oportunidade de vencer aquele desafio para que a gente possa começar a vencer esse medo? Você já parou para ver como as crianças se comportam? Ou adolescentes se comportam? Frente a games eletrônicos? Aqueles games de fases? Na minha geração, nós ficávamos vidrados com o Mario Bros. O Sonic, por exemplo, era uma fase ficando mais difícil do que a outra e nós não parávamos enquanto nós não ultrapassávamos aquela fase. Nós fazíamos de tudo, passávamos horas e horas e horas tentando superar os desafios daquela fase para que a gente conseguisse avançar. Então, na matemática pode ser assim. Vamos pegar essa ideia daquilo que a gente acha que é difícil e transformar em uma oportunidade de avançarmos de fase, de superarmos essa dificuldade para então a gente começar a reverter esse medo em uma sensação de satisfação em poder aprender matemática. E uma outra dica que eu posso dar a você é começar a ver coisas, ouvir coisas, assistir coisas que revelem a real beleza da matemática. Ao invés de a gente ficar ouvindo muito de que matemática é difícil, de que ela não pode ser aprendida, que tal a gente começar a consultar coisas que de fato revelam para nós a beleza que existe nessa maravilhosa ciência? Eu acredito que assim a gente também tem a oportunidade de vencer esse medo. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Fiquem atentos, porque logo, logo tem mais! Que bacana, que bacana, que bacana, que bacana! E aí? Vamos vencer esse desafio, né? Vamos vencer esse medo de vencer essa coisa que prende a gente, né? De ter medo de matemática. Vamos vencer isso juntos, né? Isso é um desafio para você? Bom, eu já estou aqui me desafiando a tentar fazer você vencer esse medo, tá bom? Então vamos, né? Que a gente tem toda uma trajetória aí juntos para tentar vencer esse medo de matemática tentando fazer a coisa da melhor maneira possível. Belezinha? Bom, espero que você tenha gostado. Então vamos avançar. Vamos lá. Bom, o que eu posso te dizer, então, né? Com isso que a gente acabou de ver aqui é que a matemática nos ajuda a compreender o que está à nossa volta. E é por isso que a gente precisa vencer esse medo dela. Porque ela não é a nossa inimiga. Ela é a nossa amiga. Vencendo esse medo, a gente faz com que a matemática seja a nossa amiga para que a gente possa começar a compreender as coisas que acontecem à nossa volta. É dessa forma que eu penso. Para que a gente possa construir esse outro caminho, né? Estudando matemática. Belezinha? E agora, pensando já em começar a vencer esse medo e a enxergar que a matemática nos ajuda a compreender o que está ao nosso redor, eu tenho essa pergunta para você. Você conhece a história da cidade em que você mora? Eu, né, sou nascido, sou criado, como costumamos dizer, aqui em Feira de Santana. E é claro que se eu faço essa pergunta para você, já que essa aula são para alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Feira de Santana, eu estou perguntando a você se você conhece a história de Feira de Santana, a nossa princesa do sertão. Porque, ainda que você não tenha nascido aqui em Feira, mas se você hoje está morando aqui em Feira, e está aqui na nossa Rede Municipal de Ensino, você já é, por aclamação, feirense. E é importante a gente conhecer essa história do nosso município. Tá bom? Então, eu vou trazer para você aqui um pouquinho só da história de Feira de Santana. Só um pedacinho, porque a história de Feira é imensa, né? Mas de um jeito bacana, de um jeito diferente, eu gostaria que você tivesse muita atenção, e principalmente nos números, né? Números que são coisas da matemática e que vão aparecer nesse jeito um tantinho diferente de contar um pouquinhozinho da história de Feira de Santana para você. Tá bom? Então, muita atenção. Eu espero que também você goste desse material aqui. Beleza? Então, vamos lá. Próxima tela. Ouvindo e vendo. Vamos lá. Um conto contando sobre Feira de Santana. Olha! Um caminhão de mudança. Olá! Bom dia! Seja muito bem-vinda. Me chama Iago. Oi! Muito obrigada. Me chamo Raik. Fiquei sabendo que você é nova aqui em Feira. O que está achando da cidade? Ah, estou gostando bastante. E você? Mora há muito tempo aqui em Feira? Sim. Na verdade, moro aqui a minha vida toda. Sou feirense e com muito orgulho. Bom, já que você é feirense, com certeza vai poder me contar a história da cidade. Não é mesmo? Lá vem a história. A história de Feira de Santana tem origem entre 13 de novembro de 1832 e 9 de maio de 1833. Esse foi o período de construção e nascimento da vila Arraial de Feira de Santana. Isso mesmo. Éramos uma vila. Apenas 40 anos depois, já em 1873, passamos a ser uma cidade. A cidade comercial de Feira de Santana. Em 1931, 58 anos depois, Feira era chamada desse jeito mesmo. Simplesmente Feira. Mas em 30 de novembro de 1938, nosso município passou a se chamar, como conhecemos hoje, Feira de Santana. Fim! E aí, que bacana. Gostou dessa animaçãozinha? Gostou desse jeito de trazer só um pedacinho ali da história de Feira, do momento que Feira começa a ganhar, assim mesmo, um aspecto de cidade? Bom, eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo, além de mim, tem uma contribuição de uma outra pessoa, que faz o personagem da meninazinha, que é a minha esposa, certo? Ela me ajudou a criar, a fazer, a construir esse jeitinho diferente de contar um pouquinho da história de Feira para vocês. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Até então. Bom, só que agora eu gostaria que também você tivesse a oportunidade de refletir. Refletir sobre o quê? De que maneira os números que foram vistos no vídeo, aqueles números ali que apareceram, todas aquelas datas, aqueles dias, anos, de que maneira esses números são úteis ou servem para a gente compreender sobre essa parte da história da nossa terra, a Feira de Santana. Então, eu queria que você pensasse sobre isso, esses numeros que apareceram no vídeo. De que maneiras eles servem para fazer a gente compreender essa parte da história de Feira de Santana, certo? Então, eu vou te dar um minutozinho, vai aparecer um cronometrozinho aí na tela, e você vai fazer essa sua reflexão. E se tiver alguém aí acompanhando essa aula com você, você passa essa sua reflexão para essa pessoa que está aí também. Valeu? Então, reloginho na tela, eu vou ficar caladinho para você poder pensar e poder compartilhar esse seu pensamento com outra pessoa depois. Tá bom? Vamos lá. Tchau. 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 E aí, você fez a sua reflexão? De que maneira aqueles numerozinhos ali do vídeo podem servir para a gente compreender aquela parte da história de Feira de Santana? Bom, e aí vem agora o meu comentário, né? A minha forma de pensar sobre isso, certo? Não só aquela parte da história de Feira de Santana, mas qualquer outra parte da história de Feira de Santana, ela vai estar recheada de números. Números que podem representar datas, né? Que podem representar quantidades, que podem representar medidas, que podem apresentar informações, dados estatísticos, né? Todos esses números podem nos ajudar a compreender, a entender não só a história de Feira de Santana, mas tudo o que se passou naquele momento, todo um contexto, né? Tudo o que foi construído naquele período, né? Porque são números que vão revelar informações importantes para nós sobre a nossa terra, nosso habitar, né? A nossa casa, a nossa querida princesa do sertão. Então, os números, né? São um elemento da matemática, que eu costumo dizer, que ajudam, né? A construir a nossa história. Eu falo nossa história, eu digo Feira de Santana, mas a gente pode colocar isso para nós, né? Os números contam a nossa história, porque a nossa história, ela é repleta de números, a começar pelo dia do nosso nascimento, né? Dia, mês, ano, horário em que nós nascemos, nossa altura, o nosso pesozinho, né? Tudo isso é documentado, olha só. Então, é porque é importante. Então, os números, né? Nos ajudam, sim, a entender tudo o que se passa, né? Seja conosco, ou seja aqui na nossa terra, Feira de Santana. Tá bom? Bom, agora deixa eu te dar uma oportunidadezinha para você registrar o que você aprendeu, né? Você pode pegar um gravador simples de celular, certo? E gravar, contar um pouquinho do que você conseguiu entender dessa aula até aqui, tá bom? Então, faz aí esse... Grava esse áudiozinho, certo? Eu vou te dar... Ali tem dois minutinhos, mas, na verdade, eu acho que dois minutinhos vai ficar muito. Um minutinho só, né? Para você contar rapidinho aí o que você conseguiu aprender dessa aula. Depois você mesmo pode ouvir para lembrar das coisas, né? Das coisas mais importantes que você viu aqui. Então, eu vou te dar só um minutinho, tá bom? Vamos lá. Tchau. Tchau. Um minuto. E aí, conseguiu gravar o seu áudiozinho? É só um áudio para você lembrar das coisas mais importantes que você conseguiu perceber aqui nessa aula, tá bom? Você pode ouvir depois. Mas eu queria propor isso aí para você. Que tal você conhecer números que revelam fatos interessantes sobre Feira de Santana? Faz uma pesquisa, né? Talvez buscar na internet se você tiver esse acesso, conversar com pessoas mais velhas. Você vai conseguir aí bastantes fatos interessantes. Belezinha? Bom, curtiu a nossa aula? Eu espero que sim. Para mim foi muito bom estar aqui com vocês. E, né? Vamos ficando por aqui. Ah, acabou. Mas a gente se encontra numa próxima, tá bom? Eu começo, você termina. Matemática não é problema. Matemática é... É isso aí. Até a próxima. Até a próxima.